é difícil difícil muita gente vai ficar feliz com isso aqui mas é claro que a galera aí que me conhece né sabe na minha opinião sabe que eu não estou nada feliz com isso aqui né Insider Game e me diz que PS5 Pro acontecerá 100% de certeza e caras eu vou tentar com mais calma dar a minha explicação né com argumentos baseado no que aconteceu na geração passada e vocês vão entender o porquê e que tá acontecendo agora também obviamente e porque que eu tô tão puto com essa porra né mas rapidamente aqui ó notícias sobre o PS5 Pro já circulam há algum tempo com o Insider Tom Henderson indicando que a Sony tem vários projetos em andamento até mesmo um novo portátil agora Henderson disse que sem dúvida o Playstation 5 será lançado no futuro considerando seu histórico e com a frase de que o Insider Game pode relatar com 100% de certeza que o PS5 Pro está atualmente em desenvolvimento e parece algo inevitável embora os detalhes permaneçam relativamente escassos o Insider Game espera que o PS5 Pro seja lançado no quarto trimestre de 2024 além disso eles entendem que os kits de desenvolvimento são enviados para desenvolvedores primários como Naughty Dog em Sony Miyake nos próximos meses com certeza desenvolvedores terceirizados receberão o produto até o final do ano olha só porquê que essa porra me deixa tão puto cara pensa entre essas duas gerações né oitava e a nona PS4 PS5 você tá vendo uma grande diferença seja honesto cara seja honesto se você tem um play 5 aí ou você tem um xbox xoxílios x vou dizer o s mas o x até mesmo no pc você tá vendo uma diferença monstruosa eu sempre falei que não tinha diferença né mas as pessoas julgavam que eu não tinha aparelho agora eu tenho a mas você não tem a tv e preciso uma resolução tão merda olha só o que sabe o que que vai acontecer vai acontecer o seguinte lançou o ps4 foi 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 anunciar o slim e o pro a Sony foi foi pioneira anunciou primeiro beleza nossa jogos remaster tão bonito a 4k tá bonitão mas era só os remaster chegava no pro no x vários outros jogos inclusive red dead roda 4k 30 né e aí que que as empresas falaram nossa lançamos console de meia geração um tá rodando a 4k 4k upscale no caso ps4 pro vamos fazer o seguinte vamos empurrar na bunda do consumidor uns videogame de 10 teraflops 12 teraflops né com marketing que eles vão rodar 4k 60 ou no mínimo 2k 60 e a gente mal consegue jogar o jogo a 1080p 60 né mal consegue e aí veio aquele negócio né criar os videogames mais mais fortes porque os consoles de meia geração não consegui entregar o 4k 60 que os consoles mais fortes entregariam não estão entregando aí vão fazer os pro ps5 pro xbox sei lá o que pro opa tão conseguindo entregar agora ó agora sim ó tão conseguindo entregar 4k 30 porque o console de 10 teraflops foi para 14 15 sei lá deve pular para esses números aí mais ou menos né tô chutando né não tem especificações não vazou especificações nenhuma de potência tô chutando que deva ser consoles aí e devam girar entre 12 13 14 teraflops sim agora sim os consoles pro só vão entregar né o que a gente quer 4k 60 e aí não entrega entrega 4k 30 e a mesma coisa performance ruim não deu vamos lançar uma nova geração vamos向 idê de 18 156 e assim vai e assim vai enganando a gente porque não tem uma diferença as empresas elas estão conseguindo entregar o básico à porra e fora que o que vai acontecer é que os consoles, os FATs, modelos FATs e Slim, serão deixados de lado pelas empresas isso vai acontecer, isso aconteceu no PS4 Pro aconteceu no Xbox One, as versões lá do FAT do Xbox, as versões já estavam sendo completamente cagadas no PS4 a Sony ainda dava um suporte legal, mas as empresas de terceiro já estavam fazendo o jogo a qualquer meia boca no PS4 base que o negócio era o Pro porque tinha que vender o Pro e não conseguia vender merda nenhuma por isso eu tenho essa raiva tão grande não tem necessidade, os caras não estão conseguindo entregar o básico nos aparelhos que tem agora e querem empurrar na bunda do consumidor entregar consoles turbinados é a mesma coisa, só vamos botar ali algumas coisinhas a mais entendeu? E na verdade esses consoles Pro também não vão te entregar porra nenhuma não vão te entregar 4K aperfeiçoado não vão te entregar merda nenhuma isso é simplesmente patético patético e isso me deixa muito puto ai meu Deus você vê pessoas defendendo uma porra dessa meu Deus do céu cara é isso os videogames viraram isso cara aí você vai falar pô mas antigamente faziam isso caralho a SEGA a Nintendo não desenvolvia videogames mais fortes no meio da geração cara era normal elas fazerem videogames versão que era chamada de Baby na época ou a a SEGA lançava vamos lançar o Mega Drive 3 por exemplo que era só uma versão reduzida uma versão mais barata mas a potência era a mesma a mesma coisa não tinha um videogame mais forte e quando dava uma loucura na SEGA de fazer aqueles periféricos o SEGA CD para aumentar a potência ali não foi não deu certo não fica legal entendeu cara não tem necessidade disso não tem necessidade essas empresas estão inventando coisas estão inventando coisas as empresas não conseguem entregar o que os consoles podem entregar não sei se é preguiça não sei se é vagabundagem não sei o que que é vamos fazer o console mais forte vai fazer o mais forte até quando? até quando vocês vão ficar fazendo um console mais forte para entregar vocês não conseguem entregar o básico quando um jogo roda 4K 30 é um jogo cross-gen dificilmente é um jogo de nova geração dificilmente e quando consegue a gente fica até espantado fala assim nossa eu estou jogando a 4K 30 ou no caso no modo performance que é o que eu escolho geralmente jogar né como minha tv não é não passa do 1080p ele fica por exemplo no Demon's Souls cravadinho em 1080p né 1080p e tem jogos como essa porqueira isso aqui isso aqui é um lixo um trabalho porco te entregando incríveis incríveis acredite incríveis 648p num videogame de 10 teraflops e aí as empresas com esse trabalho merda cada vez mais preguiçoso não querendo trabalhar na otimização meio que pressiona as desenvolvedoras de hardware de Sony Microsoft Nintendo tá cagando Nintendo foda-se os outros mas a Sony e Microsoft cada vez mais lançarem videogames parrudos o que que é? tá virando celular cara? videogame tá virando celular de ter que ficar lançando videogame atualizado a cada 2 anos? cara eu não acredito que tem pessoas que acham isso aqui normal vai virar normal se toda geração a gente começa com 1 já pensou? daqui a alguns anos não daqui a 2 anos nós vamos lançar o PS6 Pro 1 PS6 Pro 2 vai ser normal vocês estão aprovando tranquilamente um Pro no meio de geração daqui a pouco vai ter Pro 1 Pro 2 depois vira Pro 3 cara é bizarro é bizarro isso aqui cara porra ó eu tô me segurando cara pra não xingar aqui mas Sony vai tomar no seu cu cara isso é patético isso eu espero do fundo do meu coração do fundo do fundo lá do meu coração da minha alma que essa merda não aconteça que esse cara esteja 100% errado e que não aconteça essa coisa ridicula porque isso aqui é ridiculo que não aconteça essa merda bom eu vou deixar o link na descrição tá é vocês vão lá dar uma olhadinha né pra poder confirmar que é isso cara é isso as empresas vão lá ah não está aguentando vamos lançar o PS5 Pro e também esse jogo videogame já está na hora de fazer o 6 aí depois de dois anos vamos lançar o 6 Pro PS6 Pro vai ser essa putaria putaria as empresas estão de palhaçada videogame está virando palhaçada está virando falta já há muito tempo já virou falta de respeito com o consumidor entendeu mas agora o nível chegou a outro os videogames chegaram pelo menos na geração do Play 4 chegaram prometendo 1080p e entregar esses 1080p até o final da geração com algumas exceções de jogos cagados como o Assassin's Creed Valhalla que não conseguia rodar 1080p na geração passada né no Xbox One acho que rodava 800 e poucos p mas ainda assim aceitável ainda assim aceitável rodava um pouquinho abaixo agora o que não é aceitável é um videogame como o Playstation 5 que tem mais de 8 Teraflops de diferença e não conseguia entregar um jogo desse nível ou qualquer outro jogo aí com 60 FPS a pelo menos 1080p e no modo qualidade não chega nem a 1080p precisa usar tecnologia VSR não sei o que do R2 pra fazer uma pisquele não sei o que e ir lá pros 1440p longe do 4K parece que ia receber um patch agora e melhorou né porque agora é super normal a empresa te entregar um jogo todo cagado que você pagou 350 reais né e você tem que esperar dias, semanas meses às vezes você já até zerou o jogo pra poder jogar um jogo com uma qualidade um pouco melhor então eu quero que todas as empresas vão tomar no olho do rabo tá enfim deixa o like compartilha e se puder vir a membro do canal pra estar dando aquela força extra aí eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis opa é nóis